A receita de hoje é um molho de tomate feito com tomate assado. Ele fica muito gostoso, bem grossinho e com uma cor alaranjada super linda. Mas antes de começar já deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Vou utilizar um quilo de tomate do tipo italiano. Vou retirar a pontinha dele e cortar ao meio. Depois de cortar todos os tomates, irei colocá-los em uma assadeira. Irei utilizar 4 dentes de alho. Irei picar ao meio e colocar na assadeira. Vou utilizar uma cebola grande e vou picar e colocar junto dos tomates. Irei utilizar meia cenoura descascada e picada em rodelas. A cenoura vai ajudar a controlar a acidez do molho de tomate, mas é opcional. Se quiser pode fazer sem e adicionar uma pitadinha de açúcar. Vou regar meia xícara de chá de azeite. Irei temperar com uma pitadinha de sal e com uma pitadinha de pimenta do reino. Com o auxílio de um pegador, vou misturar bem para que todos os ingredientes fiquem bem temperados. Irei levar para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 30 minutinhos. Fique de olho para não queimar. Depois desse tempo, irei retirar do forno e acrescentar o manjericão. Estou utilizando algumas folhinhas de manjericão fresco, mas você pode adicionar as ervas de sua preferência. E vou levar para assar novamente por mais 5 minutos. As ervas são acrescentadas depois, pois elas queimam muito rápido. Assim que os ingredientes já estão bem assados, já pode retirar do forno e esperar esfriar um pouco. Depois que esfriou um pouco, irei transferir todo o conteúdo da assadeira para o liquidificador. Não é necessário tirar nem a pele e nem as sementes. E vou bater até ficar um molho homogêneo. Se você quiser um molho mais grossinho, é só bater no modo pulsar. E o nosso molho de tomate assado já está pronto para ser utilizado. Você pode usar no macarrão, pizza, lasanha ou em qualquer preparo que leve molho de tomate. Conserve em potes de vidro esterilizados com tampa. Ele dura na geladeira por até uma semana. E se você quiser congelar, ele dura por até 3 meses. E para descongelar, você pode aquecer no fogão ou no micro-ondas. E aí, gostou dessa receita? Se você gostou, já deixa aquele like. Muito obrigada por assistir até aqui. Te vejo no próximo vídeo.